Ora, muito obrigado Sandra e Helena, muitos parabéns. Obrigada. Bom, caríssimos ouvintes, esperamos que estejam a gostar. O próximo artista, sem mais demoras, vem da belíssima terra de São João da Pesqueira, gravou o primeiro disco, imagina, em 1977. Primeiro tema que ele vai trazer aqui a palco, chama-se Ai Maria. Uma salva palmas bem forte para Ernesto Sedovim. Ai Maria, esses palminhos aí, toda a gente entra. Alvo, força, alvo. Ai Maria, a gente entra muito forte, mais palmas. Ai Maria, se fiz os meus sonhos, a lua é a mais bela do mundo. És a mulher que encanta, o meu olhar vagabundo. Eu chego-lhe do pai, do amigo, a voz chegando no mar do rio. Cinco letras no teu rosto, escreve teu nome, a linda Maria. Ai Maria, o povo vem e vai gritando por ela. Ai Maria, o povo vem e vai cantando por ela. Ai Maria, o povo vem e não há ninguém como ela. Ai Maria, os namorados apaixonam-se por ela. Ai Maria, o povo vem e vai cantando por ela. Tu és a trigueirinha, tu és comitê de frente. No meio de tantas obras, nossa Maria de sempre. Pazes cantar toda a gente na linha da frente, de noite ou do dia. Todos os nomes são lindos, mas não vai chamar a gente de Maria. Ai Maria, o povo vem e vai gritando por ela. Ai Maria, a gente passa e vai cantando com ela. Ai Maria, o povo vem e não há ninguém como ela. Ai Maria, os namorados apaixonam-se por ela. Ai Maria. O sol é o seu nível bom O sol é o seu nível bom O que interessa a gente pode avançar aqui Vamos, vamos lá ver, força Vamos Ai, Maria O povo canta e vai gritando com ela Ai, Maria Beijendo o passe e vai cantando com ela Ai, Maria Os camombrados a caixão não se curava Ai, Maria O povo canta e vai gritando com ela Ai, Maria Oi, Maria Maria, não é tão bonito É um dos nossos portugueses E a portuguesa é a mulher mais linda do mundo Uau O povo canta e vai gritando com ela Ai, Maria Os camombrados a caixão não se curava Ai, Maria O povo canta e vai gritando com ela Ai, Maria A gente passa e vai cantando com ela As portuguesas são mesmo maravilhosas Uma salva de palmas para todos os portugueses da Amarante Com poucas Elas valem mais do que isso, por amor de Deus Pois, meus amigos, foi uma canção que eu fiz Há muitos anos em França E que gravei há dois anos Foi há dois anos que eu gravei esta canção Para as portuguesas porque, sinceramente Já conheci muita mulher por este mundo fora Francesas, italianas, inglesas, americanas Mas, a verdade é uma, nunca nenhuma me subduziu tanto com uma mulher portuguesa Mais uma salva de palmas para ela E agora, para vocês Tarra Mãe França Maestro Música Está como é E depois dou a explicação Não está Isto as máquinas é um problema Por isso que eu gosto de música ao vivo Aqui a trabalhar com músicos Sinceramente Eu vi hoje aqui Porque prometi de vir Porque a rádio era Uma salva de palmas para eles também Porque têm feito coisas maravilhosas aqui em Amaranto E receberam-me maravilhosamente Aqui há uns tempos Fizeram uma entrevista E eu entendi que tinha que vir e vir Mas, na realidade, não é este um espetáculo A realidade do meu espetáculo é com músicos Com sete músicos a trabalhar em palco Que é assim que eu gosto E não há estes Estes promenores, assim, de técnicas Ou se toca, ou se não toca Ou se canta, ou se não canta E é assim a música A música tem que ser assim Mas, enfim Estamos aqui É para animar o pessoal Já está tudo reservado ou não? Ainda não? Pá, não tenho mais poleio Já não tenho mais Eu tenho pouco Muito pouco E já não vai dar Ao menos se tivesse aqui uma guitarra Ou um acordeon Eu não deixava passar o pessoal Mas, enfim Vou dar a explicação desta canção Que vai seguir É uma canção que tem o título Aldeia Mãe Eu sou de bem perto daqui Sou de São João da Pesqueira Rediquei para a França com 15 anos E, como vocês sabem A gente lá fora tem muita saudade Das nossas aldeias E alguém que compõe Alguém que faz música Como eu fiz sempre Que tento sempre divulgar A música do meu país E os ars das nossas canções E fiz essa canção Que tem por título Aldeia Mãe É uma história Que eu passei Com os meus velhotes A podar as vinhas A limpar as árvores E escrevi Essa canção Nessa base Está? Força Maestro Aldeia Mãe para vocês Força! Mais som 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 Uou! Belêia Mãe para vocês Justiciais, a palavra do livro daquele rapaz Beba, beba, sei que és capaz De dizer, beba de amor e de paz Na noite desta minha aldeia Ficou a saudade da gente que amei Na rua da amendoeira Ficou a seifeira que eu amei Doenca do luar Ficou o cantar das nossas sagradas Nas pedras do meu caminho Ficou o carinho das vossas amadas Por esse tempo iluminar Quero lembrar deste viver Do meu dia a dia Não pode esquecer Aquele amanhecer Ao sol das madrugadas O volto das tapadas O sol era mais quente Um sorriso negrão Pindei a minha agenda Nas bandeiras e calçadas Ficaram as passadas Marcadas no tempo Na sombra dos olivais Ficaram meus aves Ao som dos ventos Nas videiras enlaçadas Ficaram as palavras Dos meus professores Esta minha aprendizagem Ficou a mensagem Na lei do amor Com esse tempo iluminado É relembrado Neste viver Do meu dia a dia Não pode esquecer Aquele amanhecer Ao som das madrugadas No alto das tapadas O sol era mais quente Um sorriso negrão Pindei a minha agenda De morir na primavera Ficou o cantar Dos meus passarinhos No poder dessa magia Ficou a alegria Dos médios mil A invasão dessa beleza Ficou a certeza De uma infância do ar No sabor dessa humildade Ficou a verdade Da minha aldeia Todo esse tempo iluminado É relembrado Neste viver Do meu dia a dia Não pode esquecer Aquele amanhecer Ao som das madrugadas No alto das tapadas O sol era mais quente Um sorriso negrão Pindei a minha agenda Pend sistemas Mas eu não pude E o segura Eu anecdurá Do meu dia Da capaces Dê-me, dê-me Sê-me, eu acho que vá E eu quiser Dê-me, eu vou te vá Obrigado E agora, vamos à canção Que chamo eu, a canção da eternidade Está tudo preparado, onde é que estão as coisas? Onde é que estão os telefones? Eu não sei onde é que eles estão Está um aqui? Está aqui um telefone Vamos fazer uma chamada Agora estamos em Portugal, mas eu fiz a chamada de Paris para Portugal E o outro telefone está ali Como todos nós sabemos Também disseram para falar pouco Mas eu tenho que falar com o público, vocês têm que saber Todos nós saímos das nossas terras Para ir ganhar as nossas vidas E eu saí da minha terra com 15 anos A fronteira, por aí a fora A passo Fugi da polícia Mas consegui passar É evidente que em França Era o país onde é que eu estava Há aquela saudade Deixei a minha mana com 4 anos Um irmão Com 6 E havia saudade E eu fui escrevendo esta canção de pouco a pouco Fui escrevendo para mim Não era para gravar esta canção Quem foi que disse para gravar esta canção Foi um senhor que se chama Fernando Cismeiro Que é o patrão da prece portuguesa em França Na Vila de Samor E eu ouvi um dia E eu ao piano a cantar aquilo Para passar o tempo Para matar a saudade E disse Se ouvir Gravem isto Vai ser bom Para vocês Telefonei-me para Cristina Alô, está? Estou, estou Quem fala? Deixe-me para isso Por favor Será que precisa falar com a Cristina? Com certeza Deixe-me para falar com a Cristina Cristina Como vai nosso paizinho Irmão Que eu deixei Então No teu canino Eu tenho Muitas saudades Da maizinha E tu A palavra sempre Do canino Passava a palavra para ela Vem Você que eu não conheço Nem sei Qual a razão de me chamar Meus pais Peu e mãe E eu também Estão bons Estão bons Estão bons Estão bons Estão bons Estão bons Espera Minha querida Irmãzinha Deixei-te 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 O irmão que te guardava Quando a nossa mãe trabalhava Mas tão novo emigrei E meu irmão, por bom ter ofendido Mas já conhecia a tua voz Sim, querida, eu sei que não conheces Eres pequenina quando eu perdi Mas eu tenho tantas, tantas saudades com ele Sabes que o irmão todos os dias me faz escutar as tuas canções Pois é, mamãe, é muito massa a mim Vamos cantar mais pra Deus de nós, tá bem? Está bem Escuta, não te quero ouvir chorar Somente beijinhos te quero dar Eu venho até saudades de você Em breve te abraçarei-me outra vez Graça, querida irmã, que eu quero tanto Para que eu possa viver sem meu tormento Estou grande, já te posso abraçar Partiste, mas com Deus vais dançar Espera, minha querida irmãzinha Deixei-me outra vez Querida, querida, quando nasceste de beijão Sou eu, o irmão que te guardava Quando a nossa mãe trabalhava Mas tão novo, emigrei Minha irmãzinha Minha irmãzinha, estou esperando por ti Estou ansiosa do teu rosto conhecer Eu tenho a certeza Eu tenho a certeza que vais estar de lutar comigo agora Sim, cura Eu sei que vou gostar de lutar contigo Tu sabes, antes eu partia Hoje fiquei muito contigo E tu sorrias no teu verso E assim, tu ficavas dormindo Espera, minha querida irmãzinha Deixei-me outra vez Deixei-me outra vez Quando nasceste de beijão Espera, minha querida irmãzinha Por teu regresso Quantas vezes eu peço De te poder abraçar Sou eu, o irmão que te guardava Quando a nossa mãe trabalhava Mas tão novo, emigrei Sou eu, o irmão que te guardava Quais as vezes eu sonhava De te poder abraçar Adeus, querido irmão Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar a próxima oportunidade, espero que um dia que eu venha por aqui fazer um espetáculo em condições um espetáculo valente, todos os meus músicos que apareçam, apareçam que são bem recebidos obrigado do coração até uma próxima, se Deus quiser